Música 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 Fala gurizada tranquilo, meu nome é Bruno Anhanha e hoje tem mais review de pedal então com muita satisfação que eu vou trazer este moço aqui então esse aqui é o Ampler Plex Torchon queria inicialmente já agradecer a William Sperb, um baita guitarrista daqui da cidade, que me prestou um pedal de muito bom coração valeu mesmo e esse aqui é o cara aí então a moral dele é trazer aquele drive, o Brown Sound que chama o Sam Marshall, o JC 1800 os Plexi, aquela coisa bem rugido mesmo e cara ele cumpre bastante bem legal com o papel dele então aqui nos controles tem agudo, médio, grave ganho e volume bem tipo um stack mesmo e tem essa chavezinha aqui que é legal que é Vintage Modern no Vintage ele traz um pouquinho mais aqui som mais plexi mesmo menos ardido um pouco e aí no Modern já rola uma coisa bem ardida que é aquele drive bem mais moderninho digamos assim cara, é rico de um pedalzinho, gostei bastante dele e preparei um som que eu honestamente foi o que eu mais curti aqui do canal em termos de sonoridade, de mix, tudo curti bastante as guitarras elas estão todas flat então, de novo é o timbre direto do amp que é microfonado, passa no pré, é direto não tem equalização, não tem nada pra fazer esse review então eu usei o Dime por que que eu usei o Dime? eu liguei, geralmente minha primeira opção é o mesa porque eu amo ele mas ele interagiu bem melhor com o Dime do que com o mesa então, é isso né usei o canal Clean dele então, todo o drive vem do pedal mesmo entrou no mesa veio pra Carvin aqui com o Celestion Vintage 30 chinês, o A pra quem viu o vídeo da comparação de alto-falantes com o Shuri tá bem off-axis bem fora de fase eu tenho que fazer um vídeo sobre posicionamento de microfones estou devendo e vou fazer ainda isso aí é muito importante então, o SM57 ele tá ligado direto na Digi 003 eu tinha feito o review no vídeo anterior da Focusrite só que eu não consegui instalar ela legal ainda por isso que eu ainda não não tô usando ela juntamente um rapaz que eu não tinha apresentado ainda é o meu primeiro baixo é um Squire de cinco cordas que eu chamei ele carinhosamente de L em homenagem ao falecido Hélio lá do Catangas que ele tinha uma mão gigantesca então, olha o tamanho dessa mão, olha a minha mão, cara ele é um baita baixão a cinco cordas eu usei ele pra gravar ligado no Plex Torsion em linha direto no D8 de Ginex então é isso vamos ouvir e aí 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 Música 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 E aí, curtiram? Massa o pedal, né cara? Eu curti bastante esse pedalzinho, achei legal Achei, gostei muito Do timbre que eu consegui no final E é isso pessoal, queria agradecer Mais uma vez, valeu Sperb pelo pedal Rico pedalzinho, pra quem se interessou O William Sperb tá vendendo ele Então, se alguém se interessa Entre em contato comigo que eu passo o contato dele, beleza? E é isso pessoal, quem não escreveu ainda Aperta aqui no cantinho Que tá aparecendo, o cantinho esse Não sei qual é o cantinho Aperta no cantinho aí pra se inscrever no canal E que ainda vai ter bastante coisa legal Por aqui, e era isso, valeu Até a próxima Música 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 Música